Quando falamos em videogame, logo pensamos em criança, não é mesmo? Mas a realidade é bem diferente. Cerca de 82% da população brasileira entre 13 e 59 anos joga algum tipo de game nas mais diversas plataformas. E não é difícil explicar porquê. Durante o jogo, o cérebro libera na corrente sanguínea uma substância chamada dopamina, que causa uma sensação de bem-estar. Quanto mais a pessoa joga, mais essa substância é liberada e mais prazer ela tem. Matheus, eu queria que você me contasse um pouquinho da sensação de jogar esse jogo. Cara, é uma adrenalina pura, porque eu adoro corrida, então nossa, a sensação é de puro êxase. Você já conhecia? Já, já conhecia, mas nunca tinha jogado num simulador. Gostou? Amei. Demais. E não é à toa que os videogames se tornaram uma indústria de entretenimento que movimenta bilhões de dólares ao ano e atinge quase um quinto da população mundial. São mais de um bilhão de jogadores. Prova disso é a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. A Brasil Game Show, BGS, que acontece anualmente em São Paulo. Marcas conhecidas globalmente se reúnem para mostrar as novidades do mercado, o que traz pessoas de todos os lugares do país em busca de lançamentos e ídolos desse universo. Gostei muito da feira dos jogos, das exposições, das lojas, dos produtos. Eu gostei bastante. O que eu esperava encontrar, eu encontrei logo de cara. Eu já acabei entrando ali pelo stand de Destiny, da Activision. Joguei ali, ganhei o emblema, então era isso. Basicamente, eu vim buscar. O mercado ganha cada vez mais novos adeptos e adeptas. Nossa, é muito sensível. Aí, é muito sensível. Eu não dirijo assim na vida real. Diferente de mim, a Georgia manda muito bem no videogame. Ela e mais quatro amigas têm um time feminino e participam de competições nacionais. Atualmente, é Rainbow Six, que é o que eu jogo direto mesmo. A gente é uma organização menor, mas a gente está aí tentando crescer, né? Aí no competitivo. Crescer é palavra de ordem nesse universo eletrônico. Um estudo recente aponta que o Brasil é o principal mercado de jogos digitais na América Latina e o quarto no mundo em consumo desta tecnologia. E para quem quer construir uma carreira nesse cenário promissor, a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece uma opção para você se especializar na área com o curso de tecnologia em jogos digitais. Tem disciplinas que envolvem a parte de programação, que é um foco maior no curso, né? E também, todo semestre tem uma disciplina que chama Portfólio e Negócio para Jogos. Então, a proposta dessas disciplinas é que os alunos comecem a entender como que é o mercado, o que eles precisam fazer para publicar um jogo, para ganhar visibilidade. E também a gente tem disciplinas como roteiro narrativa, áudio, né? Produção de áudio para jogos. Durante a BGS, a Mackenzie apresentou ao público da Feira Novidade e ainda proporcionou um bate-papo com o ex-atleta de saltos ornamentais da seleção brasileira, o César Castro, sobre a possibilidade dos games integrarem os Jogos Olímpicos. É uma conversa que já vem acontecendo e se tudo der certo, em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, o Games já vai estar junto, junto com os atletas olímpicos, tradicionais, junto com os atletas do Games. Os atuais esgrimistas da seleção brasileira também passaram pelo estande da Mackenzie e fizeram uma apresentação envolvendo ficção e o mundo real. A gente montou uma apresentação bem legal. Aí mostra um pouquinho de uma encenação, sabe, de luz e o jogo real desgrima, explicando as regras e tudo mais, para a pessoa se ambientalizando também. Você pode até se perguntar se não existe nada mais saudável do que atirar em zumbis, dirigir carros velozes ou qualquer outra coisa do universo eletrônico. Mas a verdade é, doses razoáveis de jogos de ação têm um efeito positivo em muitos aspectos diferentes. Acredite, quem se permite jogar algumas horas de videogame por semana tem a visão melhor de quem não joga e é capaz de resolver pequenos conflitos em contextos de desordens mais rápido. Mas não se esqueça, não basta manter o cérebro, os olhos e os dedos ativos. De vez em quando, é bom deixar os videogames de lado e fazer exercícios de verdade.